Fala meu povo, finalmente vamos falar de Mandalorian, essa série maravilhosa que estreou logo no lançamento do Disney Plus lá nos Estados Unidos, já já a gente fala tudo que a gente achou do primeiro e do segundo episódio, onde a gente tá vendo e por que que o Disney Plus ainda não chegou no Brasil, a gente vai falar de tudo que já são as dúvidas que vocês colocaram lá no nosso Instagram, inclusive quem não segue a gente, arroba coxinha nerd, tudo vai primeiro pra lá e depois vem aqui pro YouTube, então fica ligado nas nuas redes, beleza? Beleza. Mas antes um recado, estamos quase esgotando nossas vagas para o Coxinha XP, nosso evento durante a CCXP de São Paulo agora em dezembro, de 5 a 8 de dezembro, estaremos no Hotel Nobile Congonhas em São Paulo, fazendo lives todos os dias com uma plateia incrível que vai participar do nosso Coxinha XP. Além da plateia, você vai ter direito a vários brindes, participações especiais em várias ativações nossas do Coxinha XP. Boa! E eu tenho certeza que você vai se divertir bastante, teremos vários convidados incríveis lá batendo papo com a gente todos os dias sobre tudo que vai estar rolando dentro da CCXP. Então se você não garantiu o seu ingresso pra CCXP ou não vai conseguir ir por algum motivo, essa é a sua chance de ficar por dentro de tudo que vai rolar dentro do evento. Namora! O link pra participar do Coxinha XP tá aqui na descrição, qualquer dúvida, manda uma mensagem pra gente ou um e-mail pra Cris arroba coxinha nerd ponto com ponto BR e a gente te ajuda a participar do Coxinha XP. Agora, Panda Mendes, manda a Lauren na veia. Pra quem não assistiu como nós, junto com a estreia... Que é um saco. Você... Eu não aguento mais tomar spoiler. Aliás, assim, em respeito a todo mundo que não assistiu ainda, esse vídeo vai ter spoiler. É. Porque eu preciso falar de tudo que me incomodou nessas últimas duas semanas. Foi desrespeitoso. Então se você não assistiu, é de bom grado que você não veja esse vídeo. É. Porque a experiência dá uma estragada sim, tá? Eu vi algumas pessoas dizendo que não estraga, mas estraga a experiência sim. A minha estragou. Eu achei bem insuportável. Seria uma ótima surpresa que eu perdi, né? Exatamente. Gente, pra quem não sabe, rolou aí um monte de imagem nas duas últimas semanas. Nossa, bastante. De fanartes e memes e tudo que tinha direito, tudo que a internet poderia prover desse tema sobre o Baby Yoda, que é o mini-iodinha de fofo. O Baby Shark. É o Baby Shark do Universal Star Wars. É o Baby Yoda. Eu joguei aqui, só pra você ver, ó. Eu joguei a hashtag Yoda e olha o que apareceu. É isso. A gente não tem paz nessa internet mais. Entendeu? É cada meme, é cada inferno que ficam colocando na nossa timeline. Eu tomei tanto spoiler. Eu tomei spoiler no grupo do editorial do Coxinha Nerd. Isso. Eu quase explodi aquele grupo com todo mundo que tava nele. Eu quase taquei todo mundo lixo. É isso aí. Eu falei que inferno ficar me dando spoiler. Enfim, tem o Baby Yoda, que é a coisa mais fofa desse mundo. E ele faz... Eu achei muito fofo, meu Deus. Ele faz... E a mãozinha, a mãozinha... A força, a pitititinha. Ah, gente, para. Não existe nada. John Favreau, que é o roteirista... Nos fez um Favreau. Ele disse que não vai fazer... Até você ficou vergonhado dessa, né? É. Ele disse que não é... Não é para vender bonequinhos. Ah, faça-me um Favreau. John Favreau. É claro que vai vender... Sabe? Um monte de Baby Yoda. Eu quero esse... Olha a cara desse sujeitinho. Olha... Olha a fuça desse Baby Yoda fazendo... Eu não tenho condições. Ele está assim, ó. Fofinho, com as orelinhas assim, ó. Ah, não, gente. Eu não tenho nem roupa para esse Baby Yoda. É óbvio que eu quero chaveiro, camisa, orelha. Eu quero a cara dele para botar na minha cara de tão fofa que é. Olha isso. É muito fofo. Mas não é para isso, né? Mandaloriano é uma série... Que era para a gente pensar no Mandaloriano. Mas a gente só olha para a cara de Baby Yoda o tempo todo. Mas é uma série que ela veio mostrar que o universo de Star Wars não é só Luke Skywalker. Não, é Baby Yoda. É Yoda. Não é Luke Skywalker. Nunca foi. É a história da família do Yoda. Vamos lá. Eu tenho várias dúvidas sobre essa série. Porque eu sou uma pessoa filmes. Eu sou uma pessoa RPG. Eu vou te falar que a resposta para esse... As grandes dúvidas... Tá. Está no episódio 1. Tá bom. Aí, viu que é meu favorito da vida, hein? É. Ah, para, meu episodão, hein? Valeu, John Favreau. Aqui, deixa eu falar para vocês. Mandalorian, então, para quem está perdido no tempo e espaço por algum motivo. Sim. É a nova série original Disney Plus. Aê! What? Exatamente. Disney Plus chegou nos Estados Unidos dia 12 de novembro. Deu três tapas na cara de todo mundo. Arrebatou 10 milhões de assinaturas e as pessoas ficaram... Não sei o que está acontecendo via Disney. Eu sei. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Pessoas indignadas ao redor do mundo e a Disney falando... Ah, gente, mora. Estou comendo pistachos. Pistachos? Pistachos. Porque são verdes e iodo, né? Ela comendo pistachos e falando, gente, 2019, vocês ainda duvidam da minha capacidade, sabe? Já passou do tempo. Pistachos é caríssimo, né? Sabe? Só a Disney mesmo para comer assim, né? Comendo pistachos. E aí, ela está com a nossa cara em Mandalorian. É. Eu fiquei feliz porque vai ser um episódio por semana, Disney. Louvada seja a senhora Disney, que entende a rotina do cidadão que não tem mais tempo para maratonar nada. Eu estou com séries de outubro. Disney Plus é a série... É a stream amigo do cidadão trabalhador. Amigo do cidadão enrolado na timeline. Amigo do sem tempo irmão. Exatamente. Não é? E aí, é a primeira série live action original da Disney e da Lucasfilm, do universo de Star Wars, que é a cânone para tudo que está acontecendo no universo. Enfim, ela vai ter conexão com toda a vida aí da Disney e de Star Wars. E é linda. Dois episódios. E é linda porque ela é simples. Posso dizer isso? Que ela é linda porque ela é simples? E ela é simples porque o protagonista não fala nada. Caraca, cara. O protagonista não fala e ao lado dele temos um pet Yoda fazendo... O que a gente precisa mais? Nada, cara. E tem um cara que fica e tem o dito falando o tempo... Eu tenho tudo o que eu preciso em Star Wars. É isso que eu preciso dizer, tá? Tudo o que eu preciso está ali nessa série. Nos dois primeiros episódios já. Então, no primeiro episódio ele tem uma missão. E nessa missão é passada por um cara. Ele entra na sala de um cara que ele está cheio de Stormtrooper. Sim. E os detalhes estão nos fragmentos dessa parada. Aí ele está ali na sala. Ele vai pegar uma nova missão. Que é a missão de resgatar o Baby Yoda, correto? Sim. Aí, quando ele está ali batendo um papo, batendo um lero cheio de Stormtrooper ao redor dele, ele vai falar. Eu vou morrer, mas eu levo o quarto comigo. Ele está ali naquele pensamento. Entra um cientista na sala. Sim. O cientista, dona Cris, eu vou botar até a sua cara aqui, ó. O cientista é essa pessoa aqui, correto? Correto. Essa pessoa aqui, ela tem um detalhe. Qual detalhe? Esse detalhe. Ah, sim. Sabe que símbolo é esse? Não. Esse é o símbolo do Comando de Operações Especiais da República Galáctica. Ou seja, Cris, ele é um clone. Ele é um clone? O cientista? Ele é um clone? Ou ele trabalha com clones? Então, esse símbolo era dado para os soldados que estavam em treinamento e, tipo, o Comando de Operações Especiais daqueles clones. Tá bom. E eles foram evoluindo. Então, assim, era sempre passado por um clone. Quem ficava na vanguarda, tipo, na liderança desse comando, sempre foi um Jedi, que era passado pelo... Designado. É, designado pelo Conselho Jedi. Então, esse cara, muito possivelmente, já serviu um Jedi. Lembrando que essa série Mandalorian, tem alguns sites falando que ela se passa oito anos depois da explosão da segunda estrela da morte, no episódio 6, mas a Disney falou que ela se passa cinco anos depois. E isso é muito importante por causa da cronologia do tempo. Na cronologia do tempo, a gente pensa o seguinte... Por que é importante? Quando pega ar de Star Wars, gente, eu vou ficar aqui só lúdica do lado dele. Não, por que é importante a parada da cronologia do tempo? Porque eles passam uma missão muito simples. Você vai ao Mandalorian, pegar um cara de cinquenta anos. Sim. O teu alvo tem cinquenta anos. Aham. E a gente pensa, baby Yoda tem cinquenta anos. Ok. Porque o Yoda mais velho... Tinha oitocentos anos. Novecentos. Novecentos anos? Ele morreu com novecentos anos. Entendi. E aí, ok, né? Porque eles até explicam isso no episódio 2. Cada raça se desenvolve de um jeito e tal. Mas quando foi concebido esse baby Yoda? Ele é filho do Yoda? Então, essa é uma das grandes paradas. Porque não se vê pessoas e seres da raça do Yoda por aí à toa. A não ser no episódio 1. Ah. No episódio 1... Aqui, o Yoda é o Jor-El e o baby Yoda é o Kal-El? É, pode ser uma parada assim. Não, no episódio 1 aparece mais um membro. Ah. E eu vou botar sua cara aqui agora. No episódio 1 aparece esse membro aqui, ó. Eita! É uma membra. É uma membra. É a esposa do Yoda. Cara! Olha que o Yoda ficava pegando a mulazinha. Ela é feia. Ela é feia. Ainda bem que baby Yoda puxou Yoda. O nome dela é Yadol. Yadol? É. Mas eu não tenho só fotos. Então é baby Yadol. Eu tenho Iba, gente. Você tem Iba... Olha, eles estão ali, ó. Disfarçando com dois Jedi entre eles. Olha aqui vocês se pegando fortemente. Se pegando no trabalho. No conselho Jedi. Cara! Estou chocada. Baby, olha, o Yoda transava. Gente, imagens mentais que eu não preciso. Essa aqui é a cena do episódio 1 que o Quirgondim chega com o Obi-Wan. Sim. O negocinho. É, aqui, ó. Eles estão aqui. Ela tá ali. Ele tá do outro lado. É, eu estou! Derretendo! Olha o boco nela. Aí, depois disso... Eu não sei viver com essa informação. Eles saem e tal. Baby Yoda, o Yoda, transa! Não! Calma! Não sei viver com isso. Mais uma vez. Quando o pequeno Anakin está ali no meio... Tem a Yadol! Yadol! Yadol tá ali. Tô chocada! Tô muito chocada. Aqueles transão! Não! Não, gente. Tem coisas que são imaculadas. Então, mas a parada que eu acho que é assim... Ele deixou um Baby Yoda! Eu não tenho... Eu não tenho... Eu vivi pra ver esse momento! Eu não sei... Eu não... Não sei como se tem essa informação. Bom, vamos levar em consideração as informações que nós somos corvinal, correto? A gente precisa de dados e fatos. Precisa. Eu tô chocada. Do episódio 1 ao episódio 6... Sim. Se passam 35 anos. Tá bom. Mandalorian se passa 5 anos depois, ou seja, 40 anos. 40 anos. 10 anos antes dessas cenas aqui... Nasceu Baby Yoda. Baby Yoda nasceu. Ele já tava aí bombando. Ele já tava aqui. Menino... Aí eu acho que a série vai começar a abordar isso. Isso agora levando em... Mas assim... Durante... Menino... Porque assim... São 35 anos... Do episódio 1 ao 6... Menino... É isso mesmo. Ele tava ali bombando. Mas aonde ele tava? Ele tava escondindo aonde? Então... Nesse ovinho aí. Ele tava nessa navezinha aí... A gente tem que levar... Rodando. Então... Ele parece que ele foi que nem o... O Kaleo. O Kaleo mesmo. Tipo... Já que vai explodir... Vai cair a... Dentro do 5º dos Inferos. Joga pra outra parada. E aí ele cai aonde? Aonde que eles estavam? Aquele planeta... Eu acho que é Tatooine. Então ele foi enviado... Para o Obi-Wan. Rapaz... Não, o Obi-Wan não. O Obi-Wan já morreu. O Obi-Wan já não tava mais ali. É, talvez... É, enviado pra alguém lá em Tatooine. Não tinha ninguém em Tatooine, não. É, eu acho que... O Evo, né? Eu acho que ele só foi enviado, ponto. Eu acho que ele foi enviado... Mas a... Não bateu. Ela tipo... Taca essa criança longe. E aí tacou e foi. Ele tem a força. É. Porque ele é um baby de 50 anos. É. Demora a amadurecer esse bichinho. No episódio 2 a gente vê que ele ainda tá... Ele usa toda a energia dele, né? E ele berna depois que usa a força. E apaga a baby Yoda. E é assim que ele vem sobrevivendo. Nos últimos 50 anos. E dorme pra caramba. Dias. Dorme pra sempre. Baby Yoda não tem limites. E come sapos. Gente, nojento, né? Mas, gente, tu empatada que mãe de baby Yoda tá ali na nossa fuça a vida inteira. Yado, tu é Yado. Pegou logo Yoda. É ela aí, ela cidadinha. Yado, qual o nome do baby Yoda, será? É, não sei. A gente vai saber. Ido. Yado, Yoda, Ido. Não, não vai ser nada parecido assim. Caraca, é Yada, Yodo. Ah, sim. Ninguém sabe da nome. A gente tá levando em consideração que esse bebê foi concebido. Certo. O que que o Yoda aprovou? Ah, não. Do mid-clorean? Não. Ah, tá. No amor de Deus. O que que o Yoda aprovou com um conselho Jedi que fosse feito pra eles lutarem a guerra? Uma tropa de clones. Você acha que é clone do Yoda? Eu não sei se é clone do Yoda. Mas você... A gente tem que levar em consideração que o cara que tem interesse nele vivo é um clone. É um clone. E ele parece um cientista. Dá um clone, menina Iada, de novo. É que eu quero olhar pra cara dessa candanga. Que ficou se esfregando em Yoda enquanto eu tava assistindo Star Wars. Olha a cara dessa mulher. Ara, mulherzinha. Tu... Olha. Tava se esfregando em Yoda. Olha a cara dela. Cara dela de... Hã? Eu? Tu mesmo, dona Iada. Tu mesmo. E esse cabelo, Jesus, Jorge e Lucas, sem critério, esse moço. Esse moço, Jorge e Lucas. Não, mas tem até quadrinhos. Tem a morte dela nos quadrinhos. Quadrinhos canônicos. A cara dela é maravilhosa. Ela tá tipo... E nos quadrinhos canônicos, ela morre numa explosão na frente do Anakin e ela desaparece no ar. Então ela se uniu a força teoricamente. Ela se uniu a força, igual o Yoda, né? Isso. Gente, tô impactada. Então, é o filho de Yoda com o Yaddle que está em Mandalorian. É, gente. Quer acreditar nisso, né? E muito possivelmente esse cara aí, ele quer fazer clones do Baby Yoda. Hum, faz sentido. Mas ele não mandou matar o Baby Yoda? Não, então. O chefão mandou matar. Tá. O cientista mandou trazer vivo. Hum. E aí, eu acho que a história vai começar a nascer da seguinte forma. Ele vai entregar. Tá. E ele vai descobrir pra que que serve. Porque ele tá balançado. Ah, ele já se apaixonou. Ele se apaixonou, né? Quando ele mata o robô, que eu acho que esse robô volta. Sim. Porque se você prestar atenção, a cabeça de um robô parecido com essa aparece no trailer do episódio 9. Caraca, olha isso. O Panda tem umas memórias que às vezes eu fico... Por que você não lembra de algumas coisas da vida real, mas disso você lembra? Por que você não lembra aquilo que eu falo com você? Não, mas vamos lá. Ele viu a cabeça desse robô aleatório, o robô soldado aí? Isso. O robô o quê? Caçador? Isso. Viu a cabeça dele voando no início do trailer de Star Wars The Rise Awakens. É. The Rise of Skywalker. The Rise Awakens. Eu misturei todos os nomes de filme. Deixa eu encontrar ele aqui. The Star Wars... Star Wars 9 The Rise of Skywalker. É isso mesmo. E aí ele viu a cabeça desse robô voando. Aí eu fiquei... What? Mas enfim. Deixa, não precisa que vai demorar pra encontrar. Não vai achar agora não. Mas o fato é que essa série, ela tá trazendo... Eu acho que ela conversa muito com os fãs mais antigos de Star Wars. Porque ela é mais lentinha no sentido de contação de história. Você vê a aventura de um personagem solo. Não é lentinha de acompanhar a série, não. Você não pode usar em um vídeo de Star Wars... Posso, sim. O nome Star Wars e solo no mesmo lugar. Não, mas assim, não é que a história seja lenta. Não acho que seja. Só que você tem um protagonista e um Baby Yoda do lado dele fazendo... E apenas isso. Então, existe muito silêncio na série. Não é uma série muito movimentada, com trilhas sonoras, estonteantes e tudo mais. Ainda. Ainda. Que estamos apenas começando. Mas os dois episódios têm cenas de ação... Belíssimas. Fenomenais. Belíssimas. A luta contra o relacionamento alienígena, que eu não lembro o nome desse alienígena. E a luta dele, do robô, naquele... Caramba, tiro pra tudo, quanto é lado. E aí você viu quanto eles são bons, né? É, e é muito Star Wars esse tipo de cena. A gente vê ali todas as ruelas e aquelas... Os sistemas mais antigos da galáxia, né? De antes do Império, inclusive. Antes do Império cair. E você vê como tudo tá destruído, como tudo já tá velho. Eu gosto desse climão, assim, lá daquele sexto episódio de Star Wars, assim, que tudo já tava bem zoado, bem cagado. Nada era novinho. Porque nessa vibe, Anakin, criança aí, era tudo limpinho. Era tudo branco. Tinha luzes em tudo. Agora não acende uma lâmpada em Star Wars. Entendeu? É muito legal, assim. Eu gosto dessa vibe. E, assim, tem muito easter egg, né? Por exemplo, essa passada por ele, ali, pela cidade, mostra uns animaizinhos dos espetos, que também apareceu no episódio 1. Isso! Ai, eu amo! São os cosplays mais fáceis de fazer na vida, tá, gente? Fica a dica aí pra vocês. Então, tem vários detalhezinhos. Se você ir pausando, você consegue ver várias paradigmas. Muitos detalhes. Você falou que ia falar onde é que a gente tá vendo, já que não tá passando no Brasil. Então, a galera que sabe fazer isso por VPN, consegue assinar por VPN pra assistir originalmente no Disney Plus. Sim. Só que tem aí as esquinas da internet, que você já encontra, inclusive, dublado, pelo que eu dei uma olhada aí, que a galera comentou, tem dublado já na internet. Não sei quem dublou. Estou indignada com essa dublagem que estão falando que tem, porque não chegou ainda no Brasil? Como pode ter dublado? Eu não sei. Se alguém souber, comenta aí pra mim, por gentileza, quem tá dublando essa série. A Disney contratou pessoas da internet para dublar, porque é mais fácil do que pagar o imposto e trazer o Disney Plus. Não sei. Exato. Fica aí o questionamento. Mas a série vai ter um episódio por semana, toda sexta-feira, sai lá nos Estados Unidos no Disney Plus, e aí você pode ver aí pela melhor forma que você encontrar aqui no Brasil. Que beleza. Pra quem tá esperando chegar o Disney Plus aqui no Brasil, pra poder assistir Mandalorian e outros conteúdos, saiba que o streaming só chega no final do ano que vem aqui no Brasil. É só no segundo semestre de 2020. 2020, eu não teria maturidade nenhuma pra esperar um ano para ver Baby Yoda. Sinto muito, Disney. Foi uma semana tomando lapada de Baby Yoda na minha cara em todas as timelines. A gente tentou. Tentamos. A gente tentou, a gente pensou, vai ficar de boa. Vamos esperar, sabe? Não ficou. E aí o hype de Star Wars que estava apagado nasceu da força. Uf. Nasceu, brotou. Lindo. E é pôster, e é confirmação de painel na CCXP, e é Daisy Ridley com John Boyega e o menino Paul Dameron lá, que eu não sei o nome dele direito, que eu não lembro agora. Que vai aparecer aqui no Brasil pra gente. Vai estar aqui com o JJ Abrams, com o Kathleen Kennedy, vai estar todo mundo aqui. E eu assim, meu amor, eu tô tentando me controlar e você não me deixa. Cris, onde é que você vai estar nesse momento? Dentro do painel, fazendo... Eu levanto assim e faço sempre te amei, nunca duvidei do seu sucesso. Enfim, Mandalorian é uma série incrível, recomendamos muito. Se você é muito fã de Star Wars como a gente é, se você gosta muito, se você sente saudade daquela nostalgia dos episódios 4, 5, 6, que é bem naquela vibe daqueles episódios, né, as paletas são... Gente, as cores... Coloca esse pôster que você colocou aí. Olha as cores desse pôster. A série é toda nessa paleta. É verdade. Inclusive, no finalzinho do episódio, passa uma sequência de... Ai, gente, tem um nome, aquelas imagens que são pra fazer os episódios. São desenhos que se fazem... Sketchbook. Sketchbook, não é isso? Enfim, não lembro. São imagens, que eu não lembro o nome, que são tipo rascunhos do que vai ser gravado, do que vai ser produzido em série. Quem souber, pode comentar aí o nome pra todo mundo. Não sei, agora fugiu a palavra da minha cabeça. É, fugiu da minha também. Mas aparece no final do episódio várias. Ah. E é muito bonito, assim, porque Star Wars é isso. Star Wars nasceu da mente do George Lucas e do que ele imaginava e desenhava e rascunhava na casa dele. Quanto menos tecnológico é Star Wars e mais simples e objetivo como Mandalorian tá sendo é, mais legal fica. Mais nostálgico fica pros fãs originais, assim, da franquia. Eu acho que se muita gente se distanciou de Star Wars com a nova trilogia ou com Han Solo, Rogue One, enfim. Eu sei que tem muita gente que tem aversão aos novos personagens e não conseguiu se acostumar. Eu acho que Mandalorian é uma boa pedida pra matar essa saudade da nostalgia de Star Wars. É gostosinho de ver. É uma delícia. Agora comenta aqui pra gente se você tá acompanhando Mandalorian toda semana no Disney Plus ou em qualquer outro lugar das esquinas. E se você quer que a gente faça review semanal, porque a gente vai assistir toda sexta-feira os episódios novos e pra gente é sempre um prazer comentar Star Wars com você, até porque estamos aí no hype do episódio 9, o último episódio da última trilogia da saga Skywalk. Nossa, eu até suo a mão, cara. Então diz aí pra gente nos comentários se você quer review semanal de Mandalorian que a gente vai providenciar se vocês quiserem. Obrigada a todo mundo que assistiu. Comenta aí o que você achou dos dois primeiros episódios de Mandalorian que a gente quer saber a sua opinião. Beijo e até a próxima. Tchau. Ah, e pra historiadores não tem limite de vídeo, tá? Não tem. Se você tiver comentários muito legais a gente volta a fazer novos vídeos. Porque a gente é desses. Bom. Tchau. 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 Tchau.